A conta de luz continua com bandeira tarifária verde para todos os consumidores em junho. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as condições para geração de energia pelas hidrelétricas são favoráveis e, portanto, não terá cobrança de taxa extra por kWh consumido neste sexto mês do ano. Essa cobrança acontece quando estão acionadas as bandeiras amarela, vermelha ou escassez hídrica, que indicam que as condições são menos favoráveis à geração de energia. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai, o governo tem que acionar as usinas térmicas, que produzem energia mais poluente e mais cara. Esses custos mais altos são repassados ao consumidor por meio da cobrança de uma taxa extra na conta de luz. E por falar em bandeira tarifária, a ANEEL informou que está analisando as contribuições recebidas por meio de consulta pública sobre a atualização anual das taxas e das faixas de acionamento de cada bandeira. A agência sugeriu um aumento para R$ 2,93 para a bandeira amarela, a cada 100 kWh consumidos. O valor cobrado hoje é de R$ 1,87. A sugestão para a bandeira vermelha, patamar 1, é subir de R$ 3,97 para R$ 6,24. Já para a bandeira vermelha, patamar 2, a proposta é baratear, passando da cobrança de R$ 9,49 para R$ 9,33. Sempre a cada 100 kWh consumidos.